E aí, gente, lindra desse YouTube, hoje eu vou trazer a parte 2 de testes da Melu. A gente testou algumas maquiagens da Melu e vocês gostaram muito. E sim, eles têm muitas coisas e, gente, Melu tá sendo, assim, uma revelação, né? Porque eles têm produtos muito legais e tá ficando bem alta lá no Instagram. Então eu trouxe aqui algumas coisas pra gente testar. Como base novo corretivo, que é diferente do que eu já testei, tem essa paleta aqui, ó. Quarteto de contorno blush e iluminador. Muito bonitinho, inclusive, né? Bora testar, gente. Mas antes, deixa eu falar. Olha o que finalmente aconteceu. Olha o que eu tenho aqui. E esse é o meu, tá? Esse é o meu sou o Smile. Esse é o meu tratamento. Deixa eu mostrar. A gente falou tanto nesse canal que eu ia começar a alinhar meus dentes. E nunca mostrava pra vocês, mas agora eu vou mostrar o meu real e vou colocar junto com vocês, ó. Inclusive, essa daqui é a primeira plaquinha que já até tirei daqui. Olha lá o nome de quem tá aqui. Gabriela, bebê. É isso mesmo. Eu fechei o tratamento light, que pro meu caso, são só sete meses e meio de tratamento. Assim, menos de um ano, gente. É loucura. E eu fiquei muito feliz. E vamos colocar a nossa primeira plaquinha juntas. Eu já até guardei ela aqui, ó. Essa daqui é a de baixo. E essa daqui é a de cima, hein? Antes, eu até quero mostrar pra vocês. Quando eu fui lá colocar, né? Que a gente tem que colocar a alça Tati pra segurar um alinhador, ela mostra como que o seu dente vai se movimentar. Olha isso, gente. Vocês estão vendo aí? Essa é toda a movimentação que o meu dente vai fazer até chegar no resultado final. E é bem legal que você já consegue ver o resultado antes mesmo de ter o resultado. Vou colocar aqui o de baixo, ó. Ó, pronto. E agora o de cima. E aí você morde essa borracha aqui, ó. Pra deixar ele bem fixo. E o que eu queria falar pra vocês é que a SoSmile tá com uma condição super especial agora em abril. Que é R$400,00 de desconto usando o meu cupom GABIABRIL. Gente, vale muito a pena. Primeiro, que ele já tem o melhor custo do benefício do mercado. Você pode ir em qualquer outro lugar. A SoSmile tem o melhor custo. É muito mais rápido do que aparelhos tradicionais. E, ó, é isso aqui, ó, gente. É 100% invisível. Eu tô falando assim um pouquinho enrolado porque eu acabei de colocar. Então eu tô pegando um jeito de falar com alinhador. Mas quase. Você pode tirar pra comer. Você pode tirar pra escovar o dente. Pra passar o fio dental. Pra o que você quiser. Tira o alinhador, ó. Guarda aqui na caixinha. É um tratamento super rápido. O meu mesmo vai ser feito em 7 meses. E outro, olha que legal. Você pode fazer o clareamento junto com o alinhamento dos dentes na mesma plaquinha. Olha isso, gente. Na mesma placa, ó. Você bota ali o clareador, né, que a SoSmile tem. E vai clarear seus dentes. Então você termina o tratamento com os dentes alinhados e clareados. Muito mais rápido que aparelhos tradicionais. E se você não mora em São Paulo, fica tranquila. Porque eles têm mais de 500 localizações espalhadas pelo Brasil. Você faz uma pré-avaliação online, gente. Vou deixar um link aqui. Você clica, faz uma pré-avaliação pra ver como que tá o seu caso. E aí você pode agendar numa unidade mais próxima de você. E você já faz tudo na unidade, gente. É muito fácil, muito prático. E a condição especial tá pra esse mês de abril. Beleza? Gostaram, bebês? Agora, ó. Eu vou ser a prova viva de que SoSmile funciona. E funciona rápido, hein? Clica aqui na descrição. Agora vamos pro vídeo. É o seguinte, meu povo. Compramos aqui, ó. A base líquida da Melu, que ela tem uma cobertura média. E essa base aqui eu ainda não tinha testado. Ela tem aloe vera e pantenol na descrição. Na composição. E eu comprei a Beige 4. Essa base aqui, pelo nome dela, me parece uma base que a Ruby Rose já tem no catálogo, tá? Se eu não me engano. Eu vou até dar uma olhada aqui pra ver se eu não tô enganada. Parece muito. É o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro. Eu vou pegar a base pra vocês. Se eu ainda tiver. Bom, gente, não tem quase mais nada aqui de Ruby Rose, viu? As coisas que eu tinha venceram e não deu pra manter. Porque base vencida, muito vencida, assim, é meio até perigoso você usar, né? Encher a cara de espinha e tudo mais. Vai morrer. Então o que a gente vai fazer? Vamos ficar no achismo, porque eu não vou conseguir comprovar. Mas é muito parecida com essa base aqui, ó. A última que eles lançaram, se eu não me engano. Passar aqui um hidratantezinho da Bruna. Vou espalhar ela com um pincel e é o seguinte. Vou pôr aqui na placa. Gente, olha. A textura é muito, muito parecida. O cheiro, tudo. E vai ficar bem escura, eu acho, hein? Que triste. Mas vamos testar. Nossa, é a mesma base, gente. Impossível. Nossa, é muito parecida com a outra base, gente. Eu só não posso provar que é, porque eu não tava lá na hora de fazer a base. Mas o mesmo cheiro, a nomenclatura é muito parecida. É a mesma textura. A cobertura é muito igual. Então, assim, não é o primeiro produto da Melu que eu tô achando que é meio que uma reciclagem dos produtos da Ruby Rose. Mas, assim, nenhum problema com isso. Até porque a Ruby Rose tem muito produto em catálogo. Muito. Mas, parece muito, gente. Muito mesmo. E ok, essa base é muito boa. Ficou um pouquinho escura pra mim, mas eu acho que deu, né? A gente consegue fazer uma iluminação. E, ó, eu gosto dessa base porque, apesar dela ter uma pegada mais mate... Deixa eu ver se ela promete aqui ser mate. Ela fica mais matificada na pele. Ela só diz aqui base líquida, não fala mais nada. Só que é muito confortável. O acabamento dela é muito uniforme. Então, por isso que era a minha base favorita da Ruby Rose, sabe? Inclusive, eu tava no lançamento dessa base na Beauty Fair. Faz o quê? Três anos? Dois anos? Sei lá. Eu já tô perdendo tempo, gente. Desde que a gente passou a viver a quarentena, é como se a gente tivesse pulado alguns anos. Bom, tô um pouquinho Trump aqui com essa cor de base. Devia ter pegado outra cor. Mas a gente erra, gente. Comprando no site de um jeito, na nossa pele é de outro. Então, vamos tentar clarear com esse corretivo aqui da Melu. Que eu achei a embalagem muito fofa, ó. Esse daqui é o corretivo líquido de cobertura leve. Eu peguei na cor beige 3 e ele é bem mais claro que a base. Vamos ver se ele parece o corretivo que a gente já tem? Tem cheiro de produto mesmo, não tem nenhum cheirinho... Ai, ele é leve mesmo. A textura parece um mousse. Escorre bem fácil assim na pele. Vou até aproveitar aqui, ó, e fazer isso aqui. Vamos espalhar aqui, ó. Olha, eu gostei bastante do acabamento. É que ele tá por cima da base, a gente não vai conseguir ver a cobertura dele fielmente. Sendo diretamente na pele, sabe? Mas por cima da base eu achei bonito. Eu achei que ficou bom com a base. Olha isso. Eu gosto dos acabamentos dos produtos da Ruby e da Melu, gente. Porque é tudo muito uniforme, sabe? Uniforme não, é... É uniforme. Uniforme é uma boa palavra. Olha, ele rende, hein? Olha isso aqui. Vou até passar aqui, ó. Porque aí eu não tenho necessidade de descer com essa base pro pescoço. Porque é uma coisa que eu não vou fazer mesmo. Eu sei que vocês devem morrer de agonia aí, né, gente? Que eu não desço a base pro pescoço. Mas, ai, eu odeio fazer isso. Ó, como já melhorou. Nossa, que corretivo bonito. Esse aqui eu não tô sentindo que parece nenhum dos que eu já descei da Ruby. Olha, gente, que acabamento, hein? Oh, my God! I love it! Ô, Melu, Melu, conta esse segredo aí, Melu. Ó, a gente faz assim, porque tira aquela parte que ficou escura aqui. E dá uma igualadinha com o pescoço. Aí meio que já temos um contorno, tá vendo? Aqui, ó. E aqui, ó. E já ficou na cor certinha pra pele, bicho. E olha, até que eu tô falando normal, né? Pra quem acabou de colocar seu smile. Vocês estão percebendo que eu tô falando diferente? Comenta aí. Gabi, eu acho que você tá falando diferente ou não? Eu acho que eu tô falando normal. Porque na parte de cima não incomoda. Mas a língua, ela pega aqui no alinhador de baixo. Não incomoda, não dói nem nada. Você não sente nada, assim. Você sente que tem ali fazendo uma pressão, sabe? Porque, querendo ou não, ele tá ali. Vai começar a mover seus dentes. Gente, vamos falar o seguinte. A base, gostei muito. Porque ela é muito parecida com uma base que eu já amava da Ruby Rose. Eu tenho quase certeza que é a mesma. E o corretivo eu gostei muito. Por cima da base, eu achei que os dois juntos trabalharam muito bem. Ficou um acabamento muito uniforme. Sabe? Sem mancha. É fácil de espalhar. Eu achei que ele rendeu muito legal. E é isso, gente. Gostei. Achei uma pele bem, bem viciosa. Apesar dela não tá gosmenta. Mas eu selaria aqui com um pó. Pra fazer o quê? Pra durar, né? Gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Vou arrumar minha sobrancelha? Não, por favor. O Vizema começou a cortar grama. Oh my God, don't do this. Vocês vão ter que aguentar esse barulho, gente. Tô usando muito esse lápis aqui da Vizela pra arrumar minha sobrancelha. É assim, o meu coringuinha. Eu uso ele todos os dias. Porque ele é muito prático. Ele já tem a escovinha aqui na ponta. Temos cupom de desconto na Vizela, tá? Eu acho que é o produto da Vizela que eu mais uso. Porque eu uso todo santo dia, gente. Juro, cara. Todos os dias tem algum vizinho que corta a grama e faz muito barulho aqui. Tão ouvindo aí? Acaba, pelo amor de Deus! Vamos para o quarteto de blush, iluminador e contorno. Confesso que eu tava bem ansiosa pra testar esse. Por um momento da minha vida, eu tava cagando pra esse tipo de produto, sabe? Porque eu achei que o mercado deu uma saturada. Todo mundo lançando trio e quarteto de blush, contorno e iluminador. Eu falei, af, não aguento mais. Mas agora eu fiquei com muita vontade. Não sei porquê. Eu achei a embalagem dele muito fofa. Eu achei que super combinou. Gostei da escolha de cores. Então, ó. A gente tem um blush aqui num tom de pêssego, que é esse com coração. Mate. Tem esse blush mais escuro, que é glow. Um iluminador e um contorno. Que é um contorno pra peles claras, tá, gente? Ele não é pra pele morena e negra. Eu achei ele bem clarinho. Então, ele daria pra mim. Só que também eu tô usando a cor 1. Então, tem mais cores aí no mercado. Vamos começar pelo contorno. Vou pegar o A29 da Macrylan e vou aplicar aqui. Inclusive, ele é um contorno mais quente, né? Não, achei ele muito molenga. Vou pegar outro. Vou pegar esse aqui. Tira o excesso. Ai, gente. Ô, Melu, que isso, Melu? Como assim, Melu? Eu tava achando muito que ele ia ficar manchado, porque eu não selei minha pele. Eu tô só com base e corretivo. A tendência é grudar e ser mais chato, desfumar. Mas mesmo por cima da base, eu achei que ficou muito bom. Ó, não manchou, gente. Vocês estão vendo isso aqui? Melu do céu. Eu tô me sentindo na época que Ruby Rose tava muito assim, no início, sabe? Em alta pra caramba. Todo mundo descobrindo os produtos da marca e falando que eram incríveis. Eu tô me sentindo assim, descobrindo os produtos da Melu. Tô adorando testar. Gente, esse contorno aqui tá de parabéns. Ele é muito bom. Mas, ó, o pincel que eu tô usando também é muito bom. Vou dar a dica pra vocês. Esse aqui da Macrylan, ó. M-Y-04. Ele é de contorno e ele é muito fofo. Então, ele é bom pra contorno cremoso e contorno em pó. Anotem essa dica que esse pincel é tudo. Eu comprei lá na 25 de março. Paguei baratinho, tá? Olha, gostei do contorno, hein? Agora, vamos passar iluminador. Deixa eu fazer um swatch. Olha isso, gente. Nossa! E ele é assim, ó. É um dourado bem chique. Que dependendo da luz, ele é diferente. É aquele brilho bem glamuroso. Que eu amo. Hum... Não, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou passar primeiro o blush, gente. A gente passa o blush antes, porque fica mais fácil. Vou passar o pêssego, que é o que tem o coraçãozinho. E já veio, ó. Pigmentação com tudo. Até manchei aqui, ó. Não gosto quando o blush desce assim, não. Dá uma esfumada. Bem pigmentado, tá? Isso aqui é só um pouquinho. Vou ter que tirar o excesso aqui. Esfumada na borda. Ó, pra mim tá bom. Pessoalmente tá bom. Mas na câmera parece que tá manchado. Então, não está manchado, tá? Essa parte aqui parece que deu uma manchada, mas não tá. É que na câmera, olhando, tem uma mancha aqui. Mas, pessoalmente, ele tá normal, normal. Tá super bonito, inclusive. Muito pigmentado. Gente, ó a cor disso aqui. É clarinho. Me surpreendeu, gente. Tô até com medo de usar isso aqui. Vou passar o iluminador agora. Ó, pega um pouquinho, tira o excesso. Pega um pouquinho, tira o excesso. Olha, esse iluminador. Sim, Ruby Rose, Dona Melu. Eu não consegui tirar a Ruby Rose da minha cabeça ainda. Quando eu penso na Melu, eu lembro da Ruby Rose. Que iluminador bonito. Vou até dar uma esfumada aqui com esse pincel maior. Pra não deixar ele muito concentrado. Eu gosto dele mais difuso, sabe? Nossa, muito chique, gente. Vou passar no olho aqui. Nossa, até pra usar no olho. Que coisa linda. Oh my God, I'm so happy with this, girls. You know? Ó, se não tem inglês no vídeo é porque eu não gostei do produto, tá? Vocês sabem que quando eu gosto, é como se saísse algo dentro de mim incontrolável. Que eu não consigo conter essas reações. Então dá pra saber que eu gostei de verdade. Olha essa pele. Meu, sério, me surpreendeu. Pode comprar esse quarteto aqui, que vocês não vão se arrepender. Inclusive, por isso, fazer um rios pra ele. Né? Pra galera conhecer do rios. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um negócio rapidinho. Vou pegar esse bronzer aqui. Vou passar aqui pra dar uma sombreada nesse olho. Inclusive, é uma paleta bem coringa, viu? Pro dia a dia, assim, ó. Quando você quer uma make básica. Você dá uma sombreadinha no olho e depois vem com o iluminador pra dar uma iluminada. Tô nem imaginando como é que tá esse barulho aí da cortador de grama pra vocês. Olha que iluminador bonito. É um dos iluminadores mais bonitos desses acessíveis. Que eu já testei. Da Ruby Rose, inclusive, viu? Nossa, eu acho que tá combinando muito com o momento que a gente tá vivendo. Uma coisa bem bonita, chique, finíssima. Que não marca... Ele não vai marcar, sabe, suas... Como que é? Texturas de pele. Desde que você aplique direito, né, gente? Tem que aplicar, assim, bem difusinho, com pincelzinho. Olha! Oh my God, I'm happy! Passar uma máscara de cílios. Eu tô morrendo de dó, gente. Porque eu vou ter que tirar essa maquiagem assim que eu terminar esse vídeo. Tomar um banho correndo. Que eu tenho live na Shopee hoje. E eu vou ter que fazer uma make do zero. Porque eu não me programei pra poder ir com essa pele, né? Porque ela ficou linda, né? Então eu vou passar uma máscara... Espero que vocês me entendam. Eu vou passar uma máscara bem de leve aqui. Porque ainda tem produto pra testar. Então eu vou me lascar pra tirar tudo isso depois. Só pra dar um olhar, assim. E temos aqui um lip tint, que é o Aqua Tint. Diferente do lip tint, ele é mais aquoso. Então ele deixa um ar mais natural, né? Deixa eu abrir aqui. Eu tô usando na cor Red Berry. E ele é bem aquoso mesmo, ó, gente. Calma. Ó, a bolha aqui, ó. Bem aquosinho. Nossa, que delícia. Cheirinho bom, hein? Cheirinho de coisa de criança. Hum, eu gosto assim. É isso que eu gosto. Porque quando o lip tint, ele é muito pigmentado, ele acaba trazendo o que eu não quero. Porque quando eu passo o lip tint, eu quero uma boca assim. A pessoa olha pra mim e fala, nossa, essa daí tem os lábios bem hidratados e vermelhos. Eu não quero que demonstre que eu tô usando nada, entendeu? Eu gosto disso aqui, ó. Bem natural. Hum, Melu. Uma salma. Ou é salva de palmas? É salva, né, gente? É sim. Que arrasou. Olha essa pele. É esse quarteta que vocês vão amar. Vão amar. Já compra. Antes que suba de preço ou esgote de estoque. Mas ele é maravilhoso, gente. Tudo que eu testei da Melu aqui, eu gostei. Vocês viram que a maquiagem ficou bem bonita. Não tenho nada a reclamar. E, ó, quem quiser alinhar os dentes com a sua smile, que tem o melhor custo-benefício do mercado, é mais rápido que os aparelhos convencionais. E tá com uma condição super especial pra esse mês de abril. Clica aqui no primeiro link da descrição. Um beijo e tchau!